Olá, Caranguejo, o meu nome é Ágata e esta é a leitura astrológica para outubro de 2016. Esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazas.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Este mês, a primeira lua nova vai acontecer a 1 de outubro a 8 graus de balança e, no seu caso, Caranguejo, isto vai ocorrer na sua casa 4. Portanto, pode ser que para alguns haja aqui uma grande expansão na sua família ou na sua casa, no seu lar, no seu espaço doméstico, pode ser que haja aqui a mudança de casa. Você, por exemplo, deixa de arrendar casas e compra uma casa, uma casa que pode até ser bastante cara, muda para outro tipo de vizinhança, pode até ter ajuda, por exemplo, de familiares para poder comprar a casa, comprar a sua casa, a sua propriedade, o seu lar, é boa sorte, muita boa sorte conectada com o seu espaço doméstico, com a sua casa, com o seu lar, até com a sua família. Se mudar de casa, se mudar para outro sítio, pode ser que haja aqui uma dificuldade com matérias conectadas com a casa 9. E a casa 9 é filosofia de vida, é religião, não é bem espiritualidade, mas também pode ser. E as estudos universitários, se calhar você muda de casa, porque tem, por exemplo, imagino que você é mais novo ou mais nova e os seus pais mudam de casa e você tem que ir com eles. Então, pode ser que haja aqui uma dificuldade em estudar, por exemplo, pode ser que leve mais tempo até você poder ir para a universidade. Há aqui uma dificuldade. Algo acontece na sua casa, no seu espaço doméstico ou até na sua família que vai fazer com que seja um bocadinho difícil conciliar com os seus estudos, com os seus estudos universitários, por exemplo, pode ter que haver aqui algum tipo de sacrifício, pode ser que você não possa fazer todas as disciplinas, todas as cadeiras, como se diz aqui em Portugal, vai ter que abandonar algo conectado com os estudos universitários, não totalmente, vai ter que fazer algum tipo de adaptação que exija algum tipo de sacrifício. até pode ser ao contrário, você tem que ir para um sítio diferente da sua casa, tem que ir estudar para uma cidade que é longe da cidade onde a sua família vive, então vai ter que arrendar uma casa e pode ser muito cara, então pode ser esse o sacrifício também. Outra coisa, se não for isso, se mudar de vizinhança, se mudar de, sim, de vizinhança até de país, pode haver aqui uma dificuldade entre a sua ética pessoal e a religião, e a religiosidade das outras pessoas e a espiritualidade das outras pessoas, a sua filosofia de vida e a filosofia de vida das outras pessoas, que é um bocadinho mais baseada na espiritualidade e menos na ética, e menos, é mais a filosofia de vida dos outros, vai ser mais baseada na religião, digamos. Depois, e os valores vão ser retirados da religião, digamos. Depois, também aqui há questões com a igreja, com a religião, alguma coisa desse género. Agora, ou você quer frequentar uma determinada igreja, não pode, porque está muito, ou costumava frequentar uma determinada igreja, mas mudou de casa, já não pode. Há qualquer coisa assim desse género. Depois, esta mudança pode também, ou de casa, ou de espaço, ou de lar de doméstico, ou uma mudança na família, uma expansão na família, pode implicar uma discussão intensa com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu parceiro, ou com a sua parceira. Esta é a primeira alunação. Depois, a lua cheia, caranguejo, acontece a 16 de outubro, 23 graus, o signo de carneiro, e no seu caso, caranguejo, esta alunação vai dar-se na casa 10, que é a casa conectada pela carreira, com a profissão, com a nossa reputação social. A maneira como você é visto pelos outros, ou é vista pelos outros, a maneira como é percepcionada ou percepcionada em termos de reputação social, muda drasticamente, muda da noite para o dia. Isto pode ser de uma maneira positiva como negativa, não sei. Mas é assim, muda do... Porquê? Porque esta alunação, que é uma lua cheia, lua cheia são fins ou são culminações, vai dar-se em conjunção com o urano. O urano é o planeta das mudanças súbitas, repentinas e até chocantes. Portanto, imagine que você se casou com uma pessoa que é um artista, faz-te conta. E ele, de repente, eu digo, estou a dizer ele, pode ser ela, não é? Então, tem assim um grande sucesso. Então, a forma como os outros ouvem é como, tu és a mulher, tu és a esposa, tu és a esposa daquele, do não sei quanto, do David Carreira, sei lá, estou a inventar. Há uma grande transformação na forma pública como você é visto ou é vista pelos outros. Sua reputação social muda da noite para o dia. A sua carreira pode mudar da noite para o dia. A sua profissão pode mudar da noite para o dia. E você pode, por exemplo, se for mais velha, pode ser reformado ou reformada. Assim, é uma coisa que acontece subitamente porque a empresa vai fechar e você não fazia ideia. Então, a oferta que lhe dão é que é reformar-se já. E é uma coisa que acontece assim subitamente da noite para o dia. Pode deixar uma carreira e ir para outra carreira. Porque aconteceu qualquer coisa que fará com que você mude carreira assim drasticamente. Ou uma carreira é terminada, concluída. E para que você possa iniciar outro género de carreira. Outro género de profissão. A sua vocação, aquilo que você achava que fazia sentido para si. Esta é a minha vocação. De repente já não faz. De repente você acha que a sua vocação agora mudou. É outra qualquer. Depois, esta mudança, carreira, emprego, vocação, imagem social, pode haver aqui uma dificuldade ao lidar com filhos, por exemplo. Devido a esta mudança ou de emprego ou de carreira ou devido a esta mudança de reputação social, de imagem social, imagem pública. Há aqui, vai implicar que você lide com os seus filhos ou as suas filhas, com os filhos, de uma maneira, ou com um filho ou com uma filha, de uma maneira um bocadinho diferente. Há aqui algum género de sacrifício ao lidar com os filhos. Imagino que você, de repente, você tem um trabalho, novamente estou a pensar em carreira artística. Tem assim, tinha uma carreira mais ou menos artística e ninguém notava. Faz conta que pintava. E vendia os seus trabalhos por, sim, por valores muito... Não era assim muito barato. Não era muito caro. Era barato. E, de repente, você é visto ou é vista como este grande pintor, esta grande pintora. E tem logo a sua carreira muda. Você tinha uma determinada profissão e agora pode dedicar-se completamente à pintura. Eu estou a inventar, ok? Eu não faço ideia. O que fará que tenha muitos, por exemplo, muitos compromissos com... Em tudo o que está conectado com a sua nova carreira, com a sua nova profissão, com a sua nova vocação, logo não vai poder dar tanto tempo aos filhos. Não vai poder dar tanta atenção ao filho ou uma filha. Eu estou a pensar mais em uma filha. Então, há esse sacrifício do tempo que você passa com a sua filha, por exemplo. Mais. Isto também pode implicar, novamente, uma discussão, um conflito com o marido ou com a mulher, com o esposo ou com a esposa. Eu estou a pensar mais em esposo. Ou com o parceiro ou com a parceira. Há aqui a agressividade, o parceiro ou a parceira, a pessoa com quem você está, a pessoa com quem você tem uma relação já há bastante tempo, não gosta disto. E há aqui qualquer coisa. Há aqui uma grande discussão relativamente, por exemplo, esta discussão, este conflito. Até pode ser da sua família com ele ou com ela. Não é apenas você a discutir. Pode ser alguém da sua família que está a discutir com o seu marido ou com a sua mulher. Com o seu parceiro ou com a sua parceira. Há aqui um grande conflito. Mais. E há qualquer coisa. Há a continuação aqui do tema de os valores pessoais e a ética pessoal, sua ou da sua família, entre em conflito com uma determinada religiosidade, uma religião, uma determinada espiritualidade. Há aqui conflito entre ética e religião. Ética que não tem nada a ver com religião e religião que retira a sua ética pessoal da religião. A religião, seja ela qual for, diz que isto é errado e isto é certo e a sua ética pessoal não tem nada a ver com religião. É muito mais mental. Muito mais racional e muito menos espiritual, diríamos. E há aqui um conflito e há aqui uma... Ou é alguém da sua família, ou é você. Uma dificuldade de conciliação. E há aqui algo que tem que ser sacrificado. Ou é a sua ética pessoal que é sacrificada, ou é a ética pessoal da sua família que é sacrificada. Ou é a sua religião, a maneira como você vive a sua espiritualidade e a sua religião que é sacrificada. É qualquer coisa aqui deste género. Depois, isto também pode ser uma viagem ao estrangeiro, que não pode ser feita, ou que é feita de uma maneira um bocadinho diferente. Também, novamente, com algum género de sacrifício. Depois, Caranguejo, por último, a última lua nova acontece a 30 de outubro, a 7 graus e 44 minutos do signo de escorpião. E, no seu caso, Caranguejo, esta lua nova acontece na casa 5, que é a casa dos filhos, dos hobbies, do amor, a casa da especulação financeira também, a casa da sorte. Isso é mais a casa 11 também. Há aqui esta iluminação muito boa, muito positiva. Há aqui um novo começo, por exemplo. Para alguns pode ser um novo amor, um novo interesse romântico. Pode ser. Há a discussão que eu disse há pouco. A discussão com a família, com o seu esposo ou a sua esposa, pode estar conectada com filhos. Com filhos mais novos. E a discussão pode ser, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe, com o seu esposo ou da sua esposa, ou com o seu ex, ou com o seu futuro ex. Ou do avô, ou do avô, ou da avó, com o seu esposo ou com o seu esposo. E é conectado com crianças, talvez. E com questões judiciais, questões tribunais, de tribunal conectado com crianças. Pode ser de direitos de visitação, por exemplo. Depois, por último, a 30 de Outubro, temos a donação lua nova em escorpião, na casa 5. Para alguns pode ser um novo amor, sim. Um novo amor que é que você sente como uma pessoa que até pode ser mais nova ou mais novo do que você. Mas é algo que você sente como um amor transformador. Quase como a alma gêmea, mas um amor sério, responsável, que é para durar. Um amor que você nunca teve antes. Um amor que é... Como é que eu ia dizer isto? Transformador, profundo, sério. Sim. Para outros, se não for um novo amor, pode ser uma nova reconexão com a pessoa com quem você está. Uma nova reconexão romântica com a pessoa com quem você está. Para outros ainda, pode ser o nascimento de uma criança. Ou a notícia de que uma criança vai nascer. Esta criança pode mudar por completo a sua vida. Até a sua espiritualidade, de alguma maneira. De maneira positiva. Você achava que... Por exemplo, dar um outro exemplo assim um bocado. Imagina que você lhe foi dito que você nunca podia ter crianças. E nunca podia ter filhos. Ou nunca podia ser pai. Ou nunca podia ser mãe. Mas uma espécie de milagre acontece e você descobre que está grávida. Ou que a sua mulher está grávida. Ou que você vai ser pai. É como se isso... É como se fosse um milagre. Você sente como se fosse um milagre. E isso vai servir para voltar a acreditar em Deus. Por exemplo, ou para ter uma crença... Para voltar a acreditar em milagres. Que os milagres podem acontecer. Depois, isto... E, novamente, Júpiter está a transitar na casa 4. Portanto, expansão da família. E Norte do Norte está a transitar na casa 3. Em Virgem. Portanto, há aqui também uma ligação muito positiva com irmãos. Ou com primos. Ou com a vizinhança. Mas... Isto também pode ser... Você... Um filho seu ou uma filha sua tem uma transformação total na vida dele ou dela. Isto pode ser em termos de estudos. O seu filho ou a sua filha pode entrar para o curso que ele cria ou que ela cria. No curso dos sonhos. Ou tem uma bolsa para estudar no estrangeiro. É qualquer coisa conectada com os estudos. Se não for isso, é uma transformação espiritual. Transformação religiosa na vida de um filho ou de uma filha. Ou uma transformação de qualquer género na vida do seu filho ou da sua filha. Ok? Ou dos filhos. E pronto, caranguejo. Esta é a leitura que eu tenho para si. Para outubro de 2016. Esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazada.com. E eu terei todo o gosto de trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye.